A Escola Estadual Paulina Nunes de Moraes recebeu na noite desta segunda-feira os alunos que irão cursar o CEJA, Centro de Formação de Educação de Jovens e Adultos. No curso, além de ser oferecida ao aluno a chance de retomar seus estudos, um dos fatores que mais atrai é a flexibilidade em poder participar, adequando as aulas aos horários disponíveis a quem não quer perder essa oportunidade, como destacou a vice-diretora do CEJA, Oliane Tersariol. O CEJA tem a finalidade de atender aquele público que deixou de estudar, que foi por motivo de trabalho e que tem necessidade de estar concluindo seus estudos, tanto o ensino fundamental como o ensino médio. E a gente pode atender o aluno individualmente, o horário que ele tiver disponível, que ele quiser vir à escola. E ele cursa também por disciplina. E ele tem o direito de escolher as disciplinas que ele quer cursar primeiro. E aí depende do aluno, porque o aluno recebe material, ele frequenta a escola, ele é tirado as dúvidas e ele, junto com o professor, fala quando ele está preparado para fazer as provas. E aí ele vai terminando aquela disciplina e vai fazendo as outras, até ele terminar ou o ensino fundamental ou o ensino médio. E também serve para aquele aluno que cursou o Enem, fez o Enem, né? E na verdade ele não passou em alguma disciplina. Então ele vem para o CEJA, para cá, para só terminar aquela disciplina que ele ficou em haver com a nota. O primeiro encontro entre professores e alunos em 2014 foi marcado por uma palestra motivacional, visando mostrar a quem for cursar o CEJA, mesmo com as dificuldades impostas pelo cotidiano, desistir do curso é a pior decisão. A dirigente de ensino, Solange Bellini, esteve presente nesta aula inaugural e destacou que o CEJA é um programa do governo do estado, voltado aos alunos da rede pública, salientando também que, inclusive, o material a ser usado será disponibilizado a quem for cursar o CEJA. O CEJA é uma escola estadual, uma escola pública, até acabei de passar isso para os alunos, os alunos matriculados no CEJA, ele é um aluno da rede pública de ensino, ele tem todos os benefícios que os alunos da rede pública têm, tanto para fazer cursos, tanto quanto para ter bolsas de estudo, prestar o Enem, prestar a universidade, o ProUni, ele tem tudo, tudo que um aluno da escola regular tem, estes alunos também que frequentam o CEJA, que é uma escola supletiva, antigamente chamado de supletiva, ele tem esses benefícios também do estado. Vale lembrar que quem tem mais de 18 anos e ainda não concluiu seus estudos, tem no CEJA a oportunidade em colocar sua escolaridade em dia, já que hoje são 280 alunos participando das aulas e ainda existem vagas a quem se interessar, bastando para isso entrar em contato com a direção do CEJA na escola Paulina Nunes de Moraes.